Música Muitíssimo boa tarde pra você, olha a gente aqui de novo no Atalaia Esporte Especial, agora todo sábado vamos esquentar a rodada do Sergipão 2017 que começou com um show de gols né? Boa tarde galera, os artilheiros realmente capricharam, foram 15 gols em 5 jogos, média de 3 gols por partida e hoje aqui você vai ver e rever todos os gols da primeira rodada É isso mesmo e claro, a gente vai receber convidados especiais como sempre, você também é nosso convidado pra participar do Atalaia Esporte através das nossas redes sociais, tanto no WhatsApp, o Fabio está aqui com o celular na mão, o número 996376661 Ou então você pode também participar pelo Facebook Atalaia Esporte Oficial, vou mostrar aqui ó, comenta nessa foto aqui, desses dois, dessas duas pessoas simpáticas Você comenta aí seus comentários e aí ao longo do programa a gente vai lendo os comentários, as perguntas de vocês tá? A gente tá ao vivo também pelo Facebook, através do portal A8SE, então você pode entrar lá e pode conferir também toda a nossa programação ao vivo, de onde quer que você esteja Esteja, participe com a gente Exatamente Rafaela, participe com a gente, mande sua mensagem, tá aqui o celular como a Rafaela falou e nós vamos mostrar aqui durante todo o programa Vamos dar o boa tarde a nossos convidados especiais e a gente começa com ele, Carlos Magalhães, uma lenda viva aí do Rádio Sergipano, boa tarde Magá Boa tarde, eu achei interessante o lenda viva, né? Quero cumprimentar a Rafaela, você e o Fábio, a Rafaela é conhecida popularmente como Rafa Isso E também o diretor de programação jornalística, o Eduardo Duvales, filho de Sérgio Gutenberg, que foi meu colega nos antigamente na Rádio Cultura Valeu, boa tarde aqui também, Leandro Sena, técnico do Confiança Boa tarde aos amigos da Atalaia, né? Esportes, é um prazer estar participando desse programa E aqui também com a gente o comentarista Evandro Noronha, ex-craque de futebol e agora craque também dos microfones aí no Rádio Sergipano É isso aí Boa tarde, Fábio, boa tarde Rafa, Carlos Magalhães, todos aqui do estúdio, estamos aí prestes a participar desse programa, uma grande audiência E fazer com que os torcedores dos clubes sagipanos agora tenham mais esse espaço, né? Durante todos os sábados e sem sombra de dúvida mais um grande tento aí da TV Atalaia Maravilha E claro, vou aproveitar a oportunidade aqui para aprender muito, né? Porque os caras são feras mesmo aqui Vamos falar muito de futebol, Sergipão 2017 Começar com o Magá Fala pra gente depois dessa primeira rodada aí, qual a expectativa para o Sergipão 2017? Eu acho que o campeonato sergipano vem estruturado, organizado, com 10 equipes que investiram nos seus elencos É claro que existem aqueles clubes que têm maior torcida, tá aqui o técnico do Confiança, ao Sergipe, Itabaiana Mas todos os elencos fizeram investimentos O que nós estamos precisando é levar o torcedor ao estádio É claro que a TV Atalaia está dando uma contribuição elevada O campeonato está sendo muito bem divulgado também pelas emissoras que fazem a cobertura em rádio E eu acho que há uma expectativa grande de recuperação econômica do Brasil É claro que o problema, estou coçando o dedo, o problema é de dinheiro Falta de recursos financeiros E os torcedores sofrem dificuldades muitas vezes para pagar os ingressos para o estádio Agora, eu acredito que o nível do futebol vai crescer muito este ano Maravilha! E é como falou, a gente espera que as pessoas vão para o estádio, né? A gente transmite para quem não pode ir O objetivo é esse E agora a gente passa a mesma pergunta para a Evandro Noronha Qual a primeira impressão? 15 gols em 5 jogos A primeira rodada realmente mostrou o que vai ser o Sergipe Pão 2017? Não tenho dúvida, Fábio Eu estive em 3 jogos Já vi o Sergipe jogando, vi o Confiança E vi o Itabaiana jogar E na quarta-feira eu vi o Frei Paulistano em Abadense A gente sabe que hoje O nível do futebol sergipano A cada ano que passa Começa a crescer Devido ao que? A responsabilidade que tem a Federação Sergipe Pão de Futebol Em trazer realmente estádios que dê condição para os atletas jogarem E também o investimento, como a Galhães disse, das diretorias Querer fazer os times competitivos E colocar dentro do seu elenco jogadores realmente de grande qualidade E, Fábio, impressionante que de todos esses jogos Eu não vi um time ainda com um nível mais elevado do que o outro Uma própria foi o Frei Paulistano e o próprio Amadense Que realmente, dois a dois Teve uma presença muito boa Dentro dos seus jogos Maravilha Leandro Senna, novo técnico do Confiança Fala pra gente agora A expectativa, Confiança estreou Aí com vitória, né? E aí qual que é a expectativa Pra essa segunda rodada, pro Sergipe Pão todo Ano passado, Confiança fez uma bela campanha Mas aí a torcida ficou animada E tal, todo mundo Mas faltou alguma coisinha, né? O que que faltou? O que é que vem esse ano de diferente aí? Bem, a preparação da gente foi feita basicamente em sete semanas, né? E surtiu efeito no jogo de estreia, né? A gente fez o nosso dever de casa A gente sabe que é um campeonato difícil Essa primeira fase é onde as equipes estão se ajustando O que vale mesmo é a partir do hexagonal A primeira fase da competição A gente tem que chegar entre os seis primeiros Pra poder estar nessa segunda fase Que dá o direito de chegar nas finais Então a gente vai trabalhar pra se manter nesse grupo de classificação A gente sabe da importância do Confiança De estar aí sempre brigando pelos primeiros postos E é isso que a gente vai tentar fazer na segunda rodada Maravilha Muito bem aí a todos E agora vamos ver gols Que é a emoção do futebol Foram 15 na primeira rodada E chegou a hora da rede balançar pra valer Aqui no Atalá Esporte Roda aí O show de gols do Sergipão 2017 Começou com o Eric Novo atacante do Sergipe Depois com o Fabiano Tanque Que fez um no primeiro tempo E depois do intervalo do lado da torcida Mandou mais uma bola na rede Quem também fez dois gols foi Iago O único jogador titular do time campeão do ano passado Sergipe 5, Dorense 0 No clássico do interior Deu Tricolor Jogada de Paulinho Macaíba Boa troca de passes E gol de Giovani O principal reforço do Tricolor da Serra Itabaiana 1 Lagarto 0 No clássico de instância O Boca Júnior surpreendeu Canarinho E perdeu até pênalti O gol veio logo depois Com o lateral esquerdo Alexandre Só que o Estanciano reagiu E conseguiu empate com o atacante já já Final 1 a 1 Na segunda à noite O ataque do Confiança também funcionou Tiago Silvi abriu o placar no Batistão No segundo tempo Silvi perdeu um pênalti Mas depois deu um passe com açúcar Para Tito fazer 2 a 0 E ainda deu tempo para Tito Também virar um dos artilheiros da primeira rodada Confiança 3 Botafogo de Cristinápolis 0 No último jogo da rodada O Amadense saiu na frente Com um golaço de Baco De pênalti O veterano Carlinhos Bala Empatou para o Frei Paulistano No segundo tempo O time de Tobias Barreto Passou a frente de novo Gol de Chulapa Mas Depois da bela jogada de Acácio Márcio Telê Deixou tudo igual Em Itabaiana Frei Paulistano E Amadense 2 a 2 Belos gols Muito bom Bom e olha A gente está aqui agora com um vídeo De um dos candidatos Artilheiro do campeonato Eu estou falando do Fabiano Tanque Ele quer a presença da torcida colorada Lá em Tobias Barreto Vamos ouvir Tá aí o recado Para a torcida colorada Tobias Barreto 2 horas e meia 3 horas de viagem Se for devagarzinho Então Vale a pena ir lá Ver o jipão Evandro Noronha O Sergipe só teve um artilheiro Há 5 anos Em 2011 Que foi O Grampola Esse ano O Fabiano Tanque aí Já meteu 2 Tem chance Quem é que pode disputar com ele Essa artilharia em 2017 Pelo início da primeira fase É muito prematuro ainda Sabe Fábio Porque a gente sabe Que esse menino O Chulapa também Do time do Amadense É um jogador muito bom Muito de presença na área Depende muito De como vai ser A variação de jogo Que os próprios treinadores Vão colocar Dentro de cada competição O Fabiano Tanque A gente sabe que é um homem De referência Mas a gente sabe também Que o Confiança Tem outros jogadores Que podem também mudar A maneira de jogar Varia muito Vai depender muito De como os treinadores Vão colocar esse centroavante Para fazer gol Então é muito ainda cedo O Acredito O Fabiano tem muita possibilidade De ser artilheiro Como também a gente vê Jogadores Por exemplo Tem uma perspectiva importante De tudo Vamos ver o que acontece Agora o que eu quero ver Mesmo é bola da rede É bola da rede Pode preparar o gogó Leandro Senna E no Confiança A nova dupla de ataque Começou muito bem O Tito e o Thiago Silvi Mas você tem aí também Chegou bem referendado Então é dor de cabeça Boa E aí a gente vai ver Como é que a gente vai Armar esse ataque Que pode ser que Funcione com os três Ou jogue um só Isso aí vai depender Do esquema que a gente utilizar E o adversário que a gente enfrentar Muito bem Maravilha E olha Vocês estão vendo aqui A participação dos nossos convidados E você também já sabe Que é um convidado Muito importante para a gente Você pode participar aqui Do Atalai Esporte Especial Manda seu recadinho Através do Facebook Já vou ler alguns comentários Vamos ver aqui quem comentou Na nossa foto A gente vai falar aqui O Carlos Alberto Bom dia para todos Que trabalham no Atalai Esporte Força Canário 3x1 Vitória certa Vou ganhar o bolão Manda um abraço Para todos de distância Principalmente para o bairro Botequim em instância Os dois times do Botequim Bahia de Munique E Botequiense Então está aí Um abraço para a galera de distância Que com certeza Quem não for ao estádio Vai acompanhar a transmissão Pela TV Atalaia Tem recadinho aí no WhatsApp também? Exatamente Aqui o Ariel No bairro Porto Dantas Está aqui ligado No Atalai Esporte Especial Isso aí Muito bem Tem muitos comentários aqui Ao longo do programa A gente vai lendo mais Comenta E olha O Carlos falou que vai ganhar o bolão Quero saber se você de casa Vai deixar Você pode participar E pode ganhar A bola oficial Pega aí Fábio A bola oficial Ai Ai Muito bem Nossa Dá para se exibir aí um pouquinho Essa bola oficial Autografada pelo Washington Coração Valente Ela pode ser sua Olha que legal Como é que faz para participar Fábio? É O bolão da segunda rodada Só vale resultado Placar exato Quem acertar o maior número De placares Vai ganhar essa bola aqui E o Washington Vem aqui na terça-feira Entregar a bola oficial Do Seis de Pão 2017 Para poder participar Você tem que colocar Aí os resultados Dos placares Aqui nessa foto No nosso Facebook Que só lembrando É a Atalai Esporte Oficial Entra lá Procura essa foto E coloca ali Os seus palpites Qual o seu palpite Fábio? No final do programa Eu falo Então está certa Muito bem A gente vai em um intervalo Agora Mas daqui a pouquinho A gente volta com mais Atalai Esporte Especial Para você